Júlio do Nascimento, Meta Mali, simu visita cortesia do seu embaixador União Europeia e Timor-Leste, Andriu Jacob, e é difícil ministério assunto veterano no combatente de libertação nacional Caicoli Ter Sané. E a encontro de Meta Mali apresenta Andriu Jacob com o programa Sira-NB veterano Timor-Leste Assoro, no programa Ministério União Batinan Rejunrua Ruanulu Resenida. O tenta toca a derrambar o embaixador Sira, se a minha situação se não é, e também o Sira é bela, pela ajuda a mim, cara, e também o Sira é recabido. Mas tudo é embaixador da União Europeia, até tem carta, que é sendo orçamento agora, lá bela, estamos que a mão não é, plano orçamento foi, sete em sete anos, não é, provisoriamente a lei. Mas se não é de ande, de cata, cara, em 2020, 21 para o ano, se consegue, ou seja, o orçamento é o Sira-Nian, mas lá é o normal, se é bela, buca jeito, ou seja, depois bela, contribui, para o ato balo, não é bem, mas ainda precisa ser ajuda. Embaixador União Europeia, Andrew Jacobs, senti satisfeito tebes, bela, re, direto programa governenien, liu iha assunto veteranus nian. Eu tive uma reunião muito interessante. O ministro explicou o que os programas do ministro são, em termos de apoio os veteranos. Ele me disse sobre planos para uma construção para os veteranos, e também o estabelecimento de monumentos em torno do país em honra dos martes. Além de agradecer a audiência do embaixador União Europeia e a lorandaneça do ministro do assunto veterano no combatente da libertação nacional, agradecer a audiência do embaixador dos Estados Unidos da América e do Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, Almeida dos Santos, Ferri Suárez, Ziamen.